Música Que bate, que mexe com a mente, faz ela mexer Tchacabum, empinadinha, uma paradinha que eu quero ver Tchacabum, desce no chão, faz bum bum, causa explosão Isso só pra complementar essa mina maluca, que enlouquece Você não tá entendendo nada que nós tá cantando A batida é imbuvente, do corpo tá balançando Tchucca que o DJ tá observando Tchucca porque o baile tá tocando Tchacabum, bumbum balançando Tchacabum Tchucca, 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 tchucca. Grave que bate que mexe com a mente, faz ela nascer Tchacabum, empinadinha é uma paradinha que eu quero ver Tchacabum, desce no chão, faz bum bum, causa explosão Isso só pra cumprimentar essa mina maluca, enlouquece Eu quero, vai! Isso só pra cumprimentar essa mina maluca, enlouquece Isso só pra cumprimentar essa mina maluca, enlouquece Você não tá entendendo nada que mais tá cantando A batida imbuvante do corpo tá balançando Tchutchuca que o DJ tá observando Tchutchuca porque o baile tá pulcando e tá acabando Bumbum balançando e te acabou E aí legenda funk, original